E nesse período de quarentena, muitas mulheres vítimas da violência doméstica podem conviver com seus agressores por mais tempo nas suas casas. Isso faz com que exista um aumento das violências que já estavam acontecendo ou a intensificação dos conflitos familiares durante o período de reclusão social devido ao Covid-19. A Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres está desenvolvendo a campanha Ei, Mermã, que visa alertar a população do funcionamento dos serviços específicos no enfrentamento a esses casos. A ONU alerta que na quarentena do coronavírus aumenta a violência contra as mulheres. A Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres lança a campanha Ei, Mermã, você não está sozinha. Durante o período de isolamento, os serviços de atendimento às vítimas de violência continuam funcionando. A Defensoria Pública, o 190, o 180, o Salve Maria. Então você pode estar acessando qualquer um desses serviços para denunciar a violência. Se você tem uma vizinha, se você tem uma amiga, se tem alguma pessoa da sua família que está sofrendo violência, acesse os canais de atendimento. O Salve Maria, você pode estar acessando de duas formas. Tem o botão do pânico, que quando você aperta o botão do pânico, imediatamente a polícia militar vai saber da sua localização para poder lhe atender. E também tem o botão que você acessa as denúncias, que você pode estar formalizando as denúncias da violência contra a mulher.